Fala galera, estou trazendo aqui mais um unboxing, dessa vez é um relógio, vamos para algumas informações, aqui a gente tem o código de rastreio para quem quiser, eles mandaram dia 25 do 10, chegou dia 13 do 12, o valor foi aproximadamente R$14,15, agora vamos abrir para a gente ver, algumas informações. Tem que tomar cuidado para não cortar o relógio, se eu não me engano a Bracileira dele é de couro, Bracileira de couro, eu não gosto muito de comprar Bracileira de couro, porque as pessoas dizem que ela rasga fácil, mas nada, áreas da China, só um esponjezinha para ela, eu não lembro se eu comprei a cor dele azul, e aqui é azul, se bem quando a gente olha assim ele fica preto, não sei o que que é isso, fica azul, fica preto, parece que é duas cores, é interessante esse efeito de ficar azul e preto, é interessante. Eu via na foto ele mais ou menos assim, eu ficava pensando, se eu não sabia se era porque eles colocavam efeito, ou era o relógio que era de duas cores mesmo, mas olhando bem, ele tem um efeito de duas cores, azul e preto, e um relógio aparentemente bonito, se não fosse por essa Bracileira de couro, mas ele é bem bonito esse relógio. Pronto, o unboxing era esse, eu vou indo, fui, valeu.